Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre a função MONF que basicamente ela retorna o número do mês conforme uma data informada. Então pessoal, na MONF aqui eu recebo qual que é a data por parâmetro. Então nesse caso aqui eu estou passando a data de hoje, que é dia 24 de maio de 2023 e ela vai me retornar o número do mês dessa data. Então ela vai me retornar o número 5. Eu jogo nessa variável Nmês e essa Nmês eu já consigo utilizar ela. Então eu estou mostrando aqui em um FWalert Inf. Vou então executar aqui o exemplo e ele trouxe, ó, o mês é 5. Então ele pega basicamente a data que eu informar e retorna para mim o número do mês. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma